Só fica sem dar se tiver o meu pé aqui. Não, eu não posso lembrar de que já dei. Não, eu preciso esquecer e sofrer. Faça-lhe conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. E que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez não fechamos. A vida é cumprida a estrada, alongada. Pai, não à procura de alguém ou à procura de nada. Corrido, carinhando, sem saber onde chegar. E a vida é cumprida a estrada, e sem saber onde chegar. A vida é cumprida a estrada. É isso aí. Ela chorou. Ela chorou. Ela chorou. Ela chorou. Olha que gostoso. Ela chorou. Gostando. Verso. Vida, cobrida, estrada, alugada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Corrido, caminhando, sem saber onde chegar. Estabe na volta, te encontre no mesmo lugar. Não, o papo não foi lá na moda. Não, o papo não foi lá na moda. Com?